Cara, é o seguinte, Michelão, torcida cheiro verde, torcida tapa na pantera, eu tenho a sua parada agora. Opa! É o seguinte, resultado do jogo do bicho. Que isso, velho vamp? 0580, Peru, 4834, Cobra, 1110, Burro, 7588, Tigre e 2779, Peru. Caramba, velho vamp, mas nunca tinha saído burro. Botei um burro, dá pra jogar no burro? Dá, dá. E hoje tanta gente aqui reunida não tava na cara que ia sair o burro, né? Faltou leitura aí, né? Faltou, faltou. Faltou leitura, porque era uma aposta certa, né, velho? Tá aí. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.